E olha só essa história. Em Prudente, famílias de pacientes internados na UTI do Hospital Regional, que atende 45 municípios, foram vítimas de tentativas de golpes. A mãe do Carlos está internada na UTI do Hospital Regional de Prudente há 10 dias. A família aguardava o resultado de um exame para identificar uma bactéria quando ele recebeu a ligação de uma pessoa que se passava por um médico do hospital e pedia transferência de R$ 2.500 para o tratamento. Por volta de umas 16 horas, ele me ligou no meu celular, dizendo que era um médico do HR, médico da UTI, e queria falar sobre minha mãe. No momento, minha mãe internada em UTI, ele veio um susto. Falei que aconteceu alguma coisa. Na realidade, ele disse que saiu o resultado do exame de sangue, que eles tiraram uma amostra. É normal mesmo esse exame demorar cerca de 5 a 7 dias. Me disse que saiu uma bactéria tal, que eu não me lembro o nome, que precisava fazer um tratamento com urgência. Fui conversando com ele e pedi um tempo que eu precisava falar com a minha esposa com relação à autorização, porque ele queria um depósito de imediato. Nisso, ele já falou que ia adicionar o WhatsApp. Na sequência, ele já mandou o comprovante, o endereço do comprovante para ele fazer o PIX, e eu percebi que era golpe. Carlos fez os prints da conversa com o golpista, que usava uma foto do hospital regional no perfil. Mesmo sendo um golpe conhecido, ele disse que os criminosos sabem como se aproveitar da fragilidade emocional da família no momento delicado. É complicado, viu? Na hora, ele vê um susto. Geralmente, o HR liga para a gente quando a situação está muito complicada, né? É difícil, é difícil. Mas serve de alerta para o pessoal, viu? Segundo o hospital regional, na última semana, mais de 20 famílias de pacientes internados na UTI foram vítimas. Uma pessoa acabou caindo no golpe e fez uma transferência em dinheiro para os criminosos. O valor não foi divulgado. O hospital reforça que todos os serviços oferecidos são realizados sem custo. O aviso é de que o hospital regional é um hospital 100% SUS. Nenhum valor é cobrado durante todo o atendimento. Nenhum funcionário é autorizado a solicitar qualquer valor para aqueles pacientes que estão aqui internados ou para os seus acompanhantes. As vítimas das tentativas de golpe são orientadas a registrar boletim de ocorrência. E o que chama atenção é que os criminosos têm acesso a informações sigilosas dos pacientes. Existem sistemas que são alimentados diariamente, né? Tanto o sistema do prontuário eletrônico do hospital regional, quanto o sistema da regulação de vagas do estado de São Paulo, né? Esses sistemas, eles têm uma segurança que atualmente foram, inclusive, recentemente reforçadas, mas que não são impenetráveis, né? Então, com certeza, hoje com a tecnologia envolvida nessa situação, é possível que hajam falhas, de forma que esses golpistas consigam acessar esses dados que são sigilosos. É, a pessoa já está aflita porque alguém da família está ali no momento internado, precisando de atendimento médico, porque a saúde não está bem. E ainda tem que se preocupar com a questão dos golpes, né? Porque estamos sujeitos a cair em golpes, por isso é importante redobrar a atenção quando se trata disso. A gente viu que mesmo com o sistema atualizado, que mantém as informações atualizadas dos pacientes, os golpistas sempre estão a um passo à frente de nós. Então, na hora que a gente está pensando em alguma coisa, eles já estão lá agindo, né? Então, enviam mensagens de textos, mensagens no WhatsApp, pedindo dinheiro. E tomar bastante cuidado também, gente, quando alguém está internado, da família, é uma coisa assim, mais sigilosa ali as informações. Não ficar divulgando em redes sociais, porque eles se aproveitam de absolutamente tudo para ganhar alguma coisa com isso.